Eu tenho vivido na minha vida um tempo de excelência máxima. Eu louvo ao Senhor já tem 13 anos, vai completar 13 anos agora em 2015. E nesses 13 anos eu tenho visto o cuidado de Deus sobre a minha vida. Talvez você entrou aqui nessa noite, querido, duvidando, porque ainda nós temos na igreja aqueles que duvidam realmente o que Deus pode fazer na nossa vida quando nós entregamos por completo nas mãos Dele. Mas eu tenho certeza que você vai mudar a sua opinião nessa noite. Entregue a sua vida a Cristo e confia porque Ele pode mudar a sua história assim como Ele mudou a minha. Os meus pais vieram do interior da Bahia, da região da Chapada Diamantina, para São Paulo. Ainda muito jovens, meus pais tinham se encasado e foram para São Paulo. Chegando em São Paulo, minha irmã nasceu, eu tenho uma irmã que é um ano e meio mais velha do que eu. E algum tempo depois a minha mãe engravidou. E eu gosto muito de dizer isso porque eu tenho uma origem muito pobre. A minha família sempre foi muito pobre. O meu pai era pedreiro, a minha mãe doméstica. E eu tenho o maior orgulho possível de dizer isso. Porque foi limpando a casa dos outros e levantando muro, levantando casa, que o meu pai e a minha mãe me deram o melhor possível e me formaram com caráter digno, como serva de Deus e como ser humano na sociedade. Isso não é vergonha para ninguém, muito pelo contrário. Isso é motivo de orgulho. E naquela época, meu pai e minha mãe moravam de favor nos fundos da casa da minha avó. Tia do meu pai, minha tia-avó na verdade. E nós passávamos por dificuldades muito grandes. Então, quando minha mãe engravidou, que eu nasci, um estalo na família inteira, né? Ninguém esperava aquilo. Mas meus pais naquela época, eles já tinham aceitado a Cristo. E na semana que eu nasci, eu não sei se você acredita nisso, mas eu acredito e sou prova viva disso. Deus usou uma pessoa para falar com os meus pais, de que naqueles dias, os meus pais não estavam entendendo o que Deus havia feito. Mas iria chegar um momento da minha vida que Deus iria me levantar no Brasil e no mundo como profeta de Deus. E que Deus iria me usar de uma forma maravilhosa. E que muitas vidas viriam aos pés de Cristo através da minha vida. Será que você pode glorificar a Deus por isso? E naqueles dias, os meus pais, foi um conforto de Deus para o coração deles, né? Eu imagino que foi um grande conforto para o meu pai e para a minha mãe. E eu tinha uma infância absolutamente normal. Você possa imaginar. E eu me lembro quando chegou na época da minha mãe me matricular na escola, na escolinha. Minha mãe precisava ir trabalhar e ela não podia me deixar em casa sozinha. Então, ela precisava me colocar numa escola. E ela foi por muitas escolas de lá onde nós moramos. Muitos lugares. E todos os lugares que ela, escola nenhuma me queria. Acho que eles já sabiam que eu era meio, né? Terrível. E eu sou uma pessoa hiperativa. Eu sou ligada num 290, praticamente. E escola nenhuma me queria. Daí eu cheguei, minha mãe chegou numa escola, conseguiu uma ajuda de uma pessoa influente lá na época. E conseguiu me matricular numa escolinha. E quando eu fui o primeiro dia de aula para a escola, eu me lembro disso como se tivesse acontecido ontem. Eu tinha 5 anos de idade, mas eu não me esqueço dessa cena. Eu lembro que na hora que abriu a porta da sala, eu senti um monte de criança sentada no chão. E as crianças olharam assim para mim. E a mãe quis me levar embora de volta. E a professora falou, não, deixa ela aqui. Para a gente ver o que vai dar, né? Maravilha. Minha mãe foi embora. Aí minha mãe conta que ela ligou, depois de uma hora ela ligou lá na escola chorando, preocupada comigo. Aí a tia da escola falou assim, Ih mãe, vai trabalhar tranquila. A Kézia está aqui dando pulo de dois vetos já com as crianças, pulando, correndo. Fique tranquila. Então eu tive uma adaptação muito tranquila no convívio social já com outras crianças. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. Quando eu completei 11 anos de idade, o meu pai, ele saiu da igreja. E ele se desviou dos caminhos do Senhor. Saiu de casa num dia e nunca mais voltou para a nossa casa. E nos deixou eu, a minha mãe e a minha irmã. Nós três sozinhas dentro de casa. E foi uma época que nós começamos a passar por muitas dificuldades. Porque eu estudava num horário na escola que a minha mãe não poderia trabalhar. Minha mãe tinha que escolher. Ou ela trabalhava ou eu estudava. Então a minha mãe escolheu eu estudar. Então nós começamos a passar por muitas dificuldades. E a minha mãe começou a arrumar, ela conseguiu me trocar de horário na escola. E ela conseguiu arrumar um emprego que ela ganhava por volta de 25 a 30 reais por semana. Então nós passávamos por muitas dificuldades. Eu me lembro de vezes que a minha mãe comprava um miojo na padaria. Um miojo de um real, de um e cinquenta. Dividia para nós três para que nós comêssemos aquilo. Minha mãe fazia o último copo do arroz para a gente comer. Dividia entre eu e a minha irmã. Ficava com fome e deixava que nós comêssemos. Porque o meu pai havia nos largado. Existem momentos da nossa vida que Deus permite que nós passemos por situações. E que ninguém nos estenda mão. Para que quando a bênção dele alcançar a nossa casa. A glória seja atribuída somente ao nome dele. Tudo seja dado somente ao nome dele. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. E hoje eu entendo isso. Mas naquela época eu chorava e eu ficava triste. Porque ninguém nos ajudava. Ninguém nos dava mão. E eu congregava. Nós éramos de uma igreja. Onde tinha algumas pessoas com alto poder. Aquisitivo. Pessoas com dinheiro. Pessoas da minha família. Pessoas da família do meu pai. Que simplesmente nos deram as costas. Ninguém nos ajudava. E eu me lembro que uma vez a minha mãe. Nós fomos para o culto na nossa igreja. Nossa igreja era mais ou menos um quilômetro e meio da nossa casa. Era perto. Só que lá nós morávamos numa ladeira muito alta. E tinha que descer. Minha mãe descia de cadeira de rodas comigo. E quando nós chegamos na igreja. Teve o culto. No final do culto caiu um temporal. Mas daquele de alagação. Sabe aqueles que você vê na televisão. Que passam os carrinhos navegando lá no meio da rua. Um temporal daquele. E alagou tudo lá na nossa cidade. Uma chuva muito grande. E no meio do caminho. Nós estávamos no meio do caminho. E a chuva pegou a gente no meio do caminho. Nós paramos debaixo de uma marquise. De uma pizzaria. E quando a gente olhou assim no meio da chuva. Estava vindo um irmão da nossa igreja. E a minha mãe falou. Minha mãe respirou fundo e agradeceu a Deus. Falou. Graças a Deus. O socorro chegou pra gente. O irmão ele passou do nosso lado. Deu uma buzinada. Jogou lama por cima da gente. Foi embora. E não nos ajudou naquele dia. E minha mãe subiu a ladeira toda. E minha mãe é bem baixinha e bem magrinha. E minha mãe subiu a ladeira todinha me empurrando na cadeira de roda. E ninguém nunca nos ajudou. E naquela época minha mãe foi em gabinetes de vereadores. Que diziam nos conhecer. Foi no gabinete do próprio prefeito. E ele falava que não podia fazer absolutamente nada por nós. E naquela época. As coisas foram começando a ficar um pouco mais apertadas. E a minha mãe saiu da igreja também. A minha mãe se desviou da igreja. Porque na verdade eu acho que minha mãe era crente no meu pai. E não crente em Jesus. Minha mãe servia ao meu pai. Meu pai deixou de ser crente. Minha mãe por tabela também deixou. E ficamos só eu e a minha irmã servindo a Deus. E eu fiquei algumas semanas sem poder ir ao culto. Porque eu não tinha como ir ao culto. Se minha mãe não me levasse eu não teria como ir ao culto. E num sábado, foi na semana que eu completei 11 anos de idade. E num sábado eu estava na minha casa e o nosso telefone tocou. E uma pessoa amiga minha da nossa igreja falou assim. Kézia, hoje está tendo um congresso de jovens lá no centro. Vamos com a gente, precisando ficar em casa. Eu falei, ah vamos né, passei aqui para me pegar. Eu vou porque eu não tenho nada para fazer. Então eu vou para a igreja. Me arrumei. Eu e a minha irmã. E ela passou na nossa casa e nos levou. E era mais ou menos, o congresso lá era feito no teatro da nossa cidade. Então muita gente, umas 5 mil pessoas. E eu estava sentada na penúltima fileira. Num lugar com 5 mil pessoas. E eu estava lá no fundo, quando foi no meio do culto. Não estava na programação, eu não era cantora convidada. Eu já cantava naquela época. Mas eu não era cantora convidada do evento. Até porque o vaso da casa, ele não tem honra. Então isso é uma coisa natural. E eu estava sentada lá no fundo. E o pastor ele falou assim. Eu acho que eu estou vendo a Kézia lá atrás. Eu quero que a Kézia louve a Deus com o hino. E naquele dia o pastor me deu uma oportunidade. Eu louvei ao Senhor. Eu peguei um CD emprestado. E eu cantei naquela noite. Quando eu terminei de cantar naquela noite. Eu estava descendo do palco assim pelo canto. E Deus vai uma pessoa parar e falar comigo. Olha filha. A partir de hoje. Eu sou o Deus. Que estou mudando a história da sua vida. E da sua família. Todas as coisas que estão fora do lugar. Eu vou colocar no lugar. E você vai ver com os teus olhos o que eu vou fazer na tua vida. No teu ministério. Que ministério? Porque eu não tinha ministério nenhum. Eu fui para a minha casa. E naquela noite eu chorei muito. Eu deitei no meu travesseiro e eu comecei a chorar. Eu falei. Senhor. Como é que essas coisas vão acontecer na minha vida? E eu comecei a orar. Porque a minha mãe falava assim para mim. Kézia. Fala com Deus. Ora. Porque Deus escuta quando você ora. Quando você fala alguma coisa com Ele. E eu me lembrei daquilo que minha mãe tinha falado. E eu comecei a orar. Eu falei. Eu quero ver se esse Deus que minha mãe tanto fala que me ouve. Eu quero ver se Ele está me escutando mesmo. E eu comecei a orar. Eu falei. Senhor. Como é que essas coisas vão acontecer na minha vida? Deus. Eu falei. Jesus. Olha aonde eu estou. Eu moro no meio de uma favela. Eu não tenho família. Eu não tenho um pai para me custear. A minha mãe já largou também. Chutou o pau da barraca. Eu não tenho como me sustentar. Eu não tenho de onde tirar. Eu não tenho um patrocinador. Eu não tenho nada, Deus. Eu só tenho a Ti. No dia seguinte eu fui para o culto na minha igreja. E Deus falou comigo mais uma vez. Filha. Não se preocupe. Pois sou eu o Deus da providência. E vou providenciar todas as coisas para a tua vida. A partir daquele dia. Muitas pessoas pegaram o número do meu telefone. E eu comecei a receber muitos convites para cantar em muitos lugares. E um dos lugares onde eu fui cantar. Eu fui louvar em uma vigília. Que o pessoal faz no meio do mato lá. No monte. Tem um mato lá que o povo ora até a poeira subir. Né? No meio do mato lá. No meio dos galhos. No meio dos trens lá. E embaixo tem um galpão. Onde os crentes choram a noite toda. E lá embaixo estava tendo uma vigília. Muito lotada. Umas quatro mil pessoas. E eu recebi uma oportunidade para eu cantar. Naquele dia eu cantei. E tinha sido filmado. Foi filmado. Por isso que eu falo sempre. Deus ele conhece todas as nossas necessidades. Tem pessoas que saem por aí parecendo bobo. Batendo de uma porta na outra. Contando para todo mundo o que você precisa. Querido. Conte para Deus o que você precisa. Deus ele pode suprir todas as nossas necessidades em glória. E ele sabe tudo o que você precisa. E tudo o que você necessita está nas mãos dele. E eu louvei naquele dia. Naquele dia foi filmado. Um tempo depois. Mais ou menos. E eu continuei cantando. Atendendo. Comecei a atender muitos convites dentro de São Paulo. E um dia. Eu estava na minha casa. Eu estava na minha casa uma tarde. Mais ou menos de semana. E uma pessoa bateu palma na porta da minha casa. Quando eu botei o rosto para fora para olhar. Tinha um homem na porta da minha casa. Um homem alto. Aí ele falou assim para mim. Ele falou. Você é a Kézia? Aí eu falei assim. Depende. Eu sou besta. Vou saber se era a dívida que meu pai tinha deixado. Nós já não tinha nada. O cara ainda vem tomar o que eu tinha. Aí fica difícil. Eu falei assim. Depende moço. Por quê? Aí ele falou assim. Sabe o que é? Eu sou o dono de uma gravadora. Aí eu falei. Então é comigo mesmo que você tem que falar. Eu falei. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Pois não. O que o senhor deseja? Ele falou assim. Kézia. Eu vim aqui. Porque Deus mandou eu vir aqui na sua casa. e perguntar se você quer que eu grave um CD seu. Olha a pergunta. Eu falei. Meu amigo. Eu não sei nem de onde você saiu. Mas eu vou deixar você entrar na minha casa. Entra aí. Aí ele entrou. Começou a conversar comigo com a minha mãe. Explicou algumas coisas para a gente. E olha. Para falar a verdade para você. Eu nem li o que estava escrito naquele papel. E eu mandei minha mãe assinar. Eu falei. Mãe assina. Minha mãe. Não. Mãe assina. Mãe assina. Eu era menor de idade. Não podia assinar. Mãe assina o negócio. De glória. Só isso. E foi quando eu lancei o meu primeiro CD. E foi um CD muito simples. Muito, 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 muito simples. Mas que abençoou muito a minha vida. E a minha casa. E através daquele CD simples. Eu comecei a começar. Eu comecei a começar. Eu comecei a poder manter a minha família. Então, desde os meus 11, 12 anos de idade. Eu era o homem da minha casa. Então, do que você imagina. De uma ponta a outra. Dependia de que é ser para dentro da casa. E naquela época. A minha mãe juntou uma graninha. Minha mãe juntou um. Como meu pai diz. Uns corinhos de rato. E minha mãe comprou um carro. Olha o carro. Minha mãe comprou um Fusca. Por que vocês estão rindo? Olha o preconceito. Está vendo? Fala em Fusca. Todo mundo já ri. Fusca é carro. Fusca não é carro. Fusca é falta de opção. Quem não tem opção. Anda de Fusca. Tem gente aqui que já teve um Fusca. Todo mundo já teve um Fusca na vida. Já teve. Está vendo? Uma mão ali. Duas. Três. Quatro. Todo mundo já passou na mesma prova que eu. Todo mundo no mesmo barco. E minha mãe comprou um Fusca. E a minha mãe pagou 800 reais do Fusca. Hoje em dia 800 reais é a parcela de um carro. O carro todinho custou 600 pontos. E minha mãe comprou esse carro para me levar de um lado para o outro. Para eu cantar em alguns lugares. Para eu ir para a escola. Para eu ir para a igreja. E meu Fusca era tão bom. Mas tão bom. Que ele não tinha chave. Então a minha mãe ligava o Fusca. Ela arrancava o miolo da chave. Enfiava uma faca de mesa. Empurrava lá dentro. Aí ela rodava. Aí rodava. 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 Aí ele fazia... Aí ele fazia... Aí ele fazia... Aí ele pegava. Era uma fumaça que quem estava dentro ficava tonto. Quem estava fora pensava que era incêndio. Vai com calma. Não ri muito não. Não tem mais ainda. E pensa num Fusca, irmão. Mas eu tinha um ódio tão grande daquele carro. Que se eu pudesse eu empurrar ele dentro de um rio. Eu tinha... Minha irmã então. A minha irmã. Ela estava naquela fase de querer namorar os menininhos da igreja. Sabe? Querer piscar para os menininhos. Quando minha mãe chegava na igreja com aquele Fusca. Acabava com a raça da minha irmã. Mas minha irmã queria morrer. Minha irmã falava. Mãe, para na esquina porque eu vou a pé. E minha mãe fazia questão de parar na porta para queimar o nosso filme de uma vez. Né? Minha mãe era terrível. Acho que ela já fazia isso para cortar o mal pela raiz já, né? E... Só Jesus. Não gosto nem de me lembrar disso. E o nosso Fusca era tão bom. Mas tão bom. Que quando a minha mãe batia a porta do motorista. O porta-luva caía no colo do passageiro. Por Jesus. O Fusca não tinha documento. Aí você imagina a situação. Já pensou se a polícia para? Um carro sem documento com uma faca dentro. Como é que minha mãe vai explicar aquela situação? Mas era o carro que a minha mãe tinha lutado para comprar. Para me transportar dentro. Daí um dia eu fui cantar num lugar. Já tinha meu CD. E tal. E eu fui cantar num lugar. E cantei. Foi uma benção. Deus abençoou. Muitas vidas se salvaram. Vendemos muitos CDs no final. Quando minha mãe chegou no lugar que estava o Fusca. Foi um bandido muito do burro. E levou o meu Fusca. Porque ele pegou o B.O. para ele. Isso aí foi rolo para ele. Para a cabeça dele. Mal ele sabe a dor de cabeça. Acho que ele se arrependeu de ter levado aquele carro embora. E o bandido levou o nosso Fusca embora. E a minha mãe naquele dia. Minha mãe chorava copiosamente. Parece que ela tinha perdido uma Mercedes. Minha mãe chorava. Chorava. Se rasgava. A minha irmã estava com uma cara de felicidade. Tão grande. Mas tão grande. Porque não tinha mais o Fusca. Eu fiquei em cima do muro. De um lado eu fiquei triste. De outro eu fiquei feliz também. Porque eu não gostava do Fusca. Mas eu fiquei com dó da minha mãe. Porque ela tinha trabalhado muito. Para conseguir comprar aquele carrinho. E eu falei. Mãe. Não chora não. Não chora não. Não tem coisa na nossa vida que acontece. Que vem para uma melhora depois. Mas na verdade eu gostei. Que levaram o Fusca embora. E nós ficamos sem carro. Mais uma vez. E minha mãe começou a me levar para os lugares. De novo. De cadeira de roda. E as agendas que eu tinha para atender. Minha mãe pedia para que o pessoal fosse na nossa casa nos buscar. Para que eu pudesse ir às igrejas cantar. Daí uma vez eu fui cantar numa igreja. E Deus falou assim. Deus usou a boca de um pastor para falar conosco. E falou assim. Olha Kese. Deus está preparando para a sua vida. Uma pessoa com um carro branco. E vai ajudar você com esse carro branco. Eu falei. Maravilha. Passou mais um tempinho. Eu fui cantar em um outro lugar. Quando eu estava saindo dentro da igreja. Eu já estava dentro do carro. Aí o irmão bateu no vidro do carro onde eu estava. E ele falou assim para mim. Kese. Eu posso falar um negócio para você? Eu falei. Pode. Ele falou assim. Quando você chegar na sua casa. Deus mandou um presente. Que já está lá na sua casa te esperando. E foi Deus que mandou esse presente para você. Eu falei. Maravilha. Quando eu cheguei na minha casa. Esse dia eu estava muito cansada. Porque eu passei um ano da minha vida cantando no meio da rua. Porque eu não era conhecida. Não é verdade? Ninguém sabia quem eu era. Eu não tinha um mega CD. E eu precisava vender CD. Isso é uma lógica. O que eu fazia? Eu ia para o meio da rua trabalhar. Então eu ia para um lugar lá em São Paulo. Chamado Rua Conde de Sarzedas. Que é o lugar onde mais circula crente por metro quadrado em São Paulo. Se chacoalhar uma árvore na Conde de Sarzedas. Caem uns 10 crentes de cada galho. E eu fui cantar no meio da Conde de Sarzedas. Eu falei. Bom. É lá que está os crentes concentrados. Então é para lá que eu vou trabalhar. E eu passei um ano da minha vida. Não tenho a menor vergonha. Diz. Cantava no meio da rua o dia inteiro. Das 8 da manhã às 5 da tarde. Para sustentar a minha casa. E eu estava muito cansada nesse dia. Porque eu cantei a tarde inteira. Depois terminou a rua. Eu fui cantar em uma igreja. Atender um compromisso. Eu estava muito cansada. Quando o carro parou na porta da nossa casa. Tinha um carro na porta da minha casa. Um carro branco. Na porta da minha casa. Aí eu subi. Entrei para dentro de casa. E tinha um amigo meu. Que nós cantávamos numa banda junto. Eu já cantei em tudo que você possa imaginar. Já cantei em dupla. Quarteto. Coral. Banda. Tudo que você possa imaginar. Coral de casamento. Coral que canta. Banda que canta em velório. Já cantei até em velório. E ele estava na minha casa sentado. E ele era meu amigo já de muito tempo. Há muitos anos nós éramos amigos. E ele levou o Eduardo na minha casa. Porque o Eduardo congregava na igreja dele. Ele era líder do Eduardo dos jovens. Na igreja. E quando eu ouvi o Eduardo. O Eduardo já me conhecia. Porque eu já tinha ido na igreja dele. Ele tinha meu CD. Eu toco fomeu. Foto minha. Enfim. E ele queria me conhecer pessoalmente. Daí ele foi na minha casa. Pediu para me conhecer. Quando eu cheguei em casa. O Eduardo estava sentado lá. Já trocando. A maior ideia com a minha mãe. Tomando cafezinho. Olhando fotos. Super íntimo. Porque minha mãe. Ela é daquele tipo de pessoa. Como toda mãe. A mãe ensina assim para o filho. Olha. Você não conversa com o estranho. Mas manda ela ficar parada. Cinco minutos na fila do banco. Faz amizade de infância com todo mundo. Né. É bem. É bem. Controversa a história. Eu falo para ela. Eu falo. Mãe. Você vê esse negócio direito. E minha mãe já estava naquela amizade. Daí eu cumprimentei o Eduardo. Falei. Pai do senhor. Tudo bom Eduardo? Eu falei. Não falei Eduardo. Porque eu não sabia o nome dele. Eu falei. Pai do senhor. Tudo bom? Ele. Tudo bom. Késia. Aí me cumprimentou. Falei assim. Então Deus abençoe. Tchau. Bati a porta do meu quarto. Fui dormir. Porque eu estava muito cansada. Quando foi no outro dia. Ele estava na minha casa de novo. Só que ele tinha ido me buscar. Porque eu ia cantar na igreja dele. O meu compromisso do dia seguinte. Seria na igreja dele. E ele me levou. Com o carro branco que ele tinha. E a partir daquele dia. Nós começamos a ficar muito amigos. E o Eduardo. Ele foi o meu melhor amigo. Nós éramos amigos. Ao ponto de eu arrumar namorada para ele. Vocês não estão entendendo a situação. E ele tinha um emprego naquela época. Que ele estava já há muitos anos. Ganhava bem naquele emprego. E nasceu no coração do Eduardo. Uma vontade de nos ajudar. Porque ele viu que eu estava sem carro. Ele tinha um carro. E ele começou a me levar. Nas minhas agendas. Para onde eu ia. E Deus ele é perfeito. Ele faz as coisas com a maior perfeição possível. E o Eduardo começou a me levar. Por muitos lugares. Nós íamos para o litoral. Para o interior. Para outros estados. Eu, ele e a minha mãe. E ele começou a me ajudar muito. E ele foi um grande amigo. Um grande amigo. Aí tem muitas pessoas que falam assim. Ah, mas com certeza ele recebia alguma coisa em troca. Ele não recebia. Sabe o que ele recebia? Ele recebia Deus abençoe. Porque ele não queria nada em troca disso. Ele queria simplesmente pelo prazer de estar perto de mim me ajudando. E nisso eu já vi um trabalhado de Deus muito grande. Daí uma vez. Eu estava na minha casa sem fazer nada. Porque isso é coisa de quem não tem o que fazer. E a minha irmã tinha uma amiga. Que vivia a boletada dentro da nossa casa. Não era minha amiga. Eu quero deixar muito claro isso aí. Ela era amiga da minha irmã. E um dia eu na minha cabeça falei assim. Caramba. Fulana está solteira. O Eduardo também está solteiro. E eu era metida santo casamenteiro. Todo mundo tem uma amiga assim metida santo casamenteiro. Pois era eu. Eu adorava juntar todo mundo. Só não arrumava para mim. Mas para os outros era uma beleza. E eu falei assim. Oi Eduardo. Por que você não namora com a menina? Aí ele falou. Não quer dizer. Eu não quero namorar com ninguém não. Eu quero ficar tranquila. Eu quero namorar com alguém para eu namorar e casar. E eu não quero casar com essa menina. Eu falei. Não moço. Mas namora a menina. A menina gosta de você. E ela já gostava do Eduardo. Eu falei. Não. Namora a menina. Fique com a menina. E eu e a minha irmã começamos a fazer uma força tarefa. Para esse homem começar a namorar com essa menina. Aí teve um dia que ele ligou. E ele atendia muito o que eu falava. Tudo que eu pedia para ele era uma ordem. Aí teve um dia que eu e minha irmã e ela já. As três. Ali macumunadas. Eu falei para a minha irmã. Eu falei. Fala que eu vou levar ele lá hoje. Então manda ela preparar tudo. Que ele vai chegar na casa dela hoje. Eu falei para ele. Foi Eduardo. É o seguinte. Fulana de tal fez um pudim. Lá na casa dela. Me leva lá para comer o pudim. Que eu estou com vontade de comer pudim. E fala. Vamos né. Aí ele me levou para comer o bendito pudim. Na hora que ele chegou eu saí. Aí eu deixei ele sozinho com a menina lá na casa dela. Olha. Aqui. Olha a ideia da burrice minha. Daí. Quando foi no dia seguinte. Ele me ligou. Eu liguei para ele. Ele é ansiosa. Acordei de manhã cedo. Liguei para ele. Eu falei. E aí. Como é que foi lá? Aí ele falou assim para mim. E aí. Como é que você acha que foi lá? Eu estou namorando com ela né. Se tanto que você fez agora eu estou namorando com ela. Na hora que ele falou assim. Eu estou namorando com ela. Me deu uma raiva tão grande. Que eu fiquei com vontade de puxar ele por dentro do telefone. Torcer o pescoço dele. Mas eu fiquei com ciúme. Tão grande. Mas tão grande. Que eu não entendia de onde vinha aquilo. E aí que a minha ficha caiu. Daí eu tive dois serviços. Um para juntar ele com ela. Né? E outro para desjuntar ele nela. Irmão. Mas foi uma luta tão grande. Porque esse homem não queria nem eu e nem ela. Fugia de nós. Que nem o diabo foge da cruz. Aí ficou aquela briga. Uma puxa de cá. Outra puxa de lá. Uma puxa de cá. Aí adivinha quem ganhou a corrida? Eu. Lógico. É uma corrida desonesta que uma menina até concorri comigo. E eu consegui fazer com que ele terminasse com a menina. Quando ele terminou com a menina. Aí eu fui indo devagar, né? Para não espantar. Para não espanar o parafuso. Daí. Daí um dia eu estava na minha casa. Eu falei assim para ele. Eu liguei. A minha mãe estudava à noite. E a minha irmã. Ficava. A gente ficava. Só que a minha irmã também já estava no complô junto comigo, né? E a irmã sabe como é que é. Eu falei para ela. Foi, Thalita. Quando der oito e meia você vaza. Entendeu? Desaparece. Porque você some da minha vida. Vai fazer o que você quiser. Aí ela falou. Mas você vai contar para a mãe? Eu falei. Só se você não contar também. Daí eu liguei para o Eduardo. Eu falei. Eduardo. É o seguinte. Acabou a luz aqui em casa. E está tudo escuro. E eu preciso que você venha aqui em casa. Acender um bico de luz. Puxe um gato do poste aqui. Porque ele sabe que eu tenho medo de escuro. E eu falei. Eu não vou ficar no escuro. E as luzes estavam tudo acesas dentro de casa. Daí o Eduardo chegou na minha casa. Quando ele chegou na minha casa. Ele viu que era mentira minha. Daí naquele dia ficou aquele clima meio estranho. Aquele clima todo mundo sem assunto. Aí eu sei que não. O homem foi e me deu um beijinho. Aí ele foi embora. Me deu um beijinho. Deu uma embaçadinha ali em casa. E foi embora. Aí quando foi no outro dia. Ele chegou na minha casa. Eu toda empolgada. Falei para minhas amigas. Tudo. Quando ele foi embora. Metade das minhas amigas já estava sabendo. Todo mundo já sabia da novidade. Porque mulher não aguenta. Mulher só sofre em silêncio se ela não tiver crédito no celular. É verdade. É ou não é? Mulher não fica em silêncio não. É a necessidade de falar o tempo todo. Não é verdade? E ele chegou na minha casa no outro dia. Aí ele falou assim para mim. Quer? Eu preciso conversar com você. Aí eu falei. Tá bom meu bem. Vamos conversar. Aí ele falou assim. Eu não quero namorar com você. Aí eu falei. Poxa vida. Mas que atropelada de caminhão que eu tomei agora. Eu quero casar com você. Você quer casar comigo? Eu falei assim. Ué. Será que o senhor não está falando sério? Ele está brincando com a minha cara. Aí eu pensei assim. Uns dois minutos. Eu quero. Eu quero casar sim. Vamos casar? Vamos casar então. Então vamos casar. A partir de hoje nós estamos prometidos um pouco. Nós vamos casar. Nisso eu tinha 14 anos de idade. Quando eu comecei a namorar com o Eduardo. O Eduardo tinha 24. E eu tinha 14 anos de idade. Quando eu fiz 15 anos com ele. Quando eu fiz 15 anos eu fiquei noiva com o Eduardo. E aos 17 eu me casei com ele. Na época que nós começamos a namorar. Nós começamos a namorar escondido. Porque todo mundo sabia que nós éramos amigos. E a gente não podia de uma hora para a outra falar assim. A gente está namorando. Ia ficar um negócio meio controverso. Então nós fomos levando em segredo. Em segredo. Em segredo. E na época meu irmãozinho. Ele tinha 3 anos de idade. Daí eu sempre levava ele na escada de casa. Para aproveitar. Dar um beijinho aqui. Daí eu levava ele na escada de casa. E num dessas 10 escadas. Meu irmão viu. E meu irmão ficou quietinho. Quando foi no domingo na casa da minha avó. Aquele almoço. A família toda reunida. Meu irmão abriu a boca e falou. Eu vi a Kézia e o Dudu se beijando. Aí acabou com o segredo. Eu faltei pisar naquele moleque. Porque ele acabou com a minha vida. Até hoje eu brinco com ele com isso. E aí nós assumimos para todo mundo. Porque nós estávamos namorando. Passou um tempo. Eu fiquei noiva com ele. Deus começou a nos abençoar. Nessa época que eu fiquei noiva com o Eduardo. Eu lancei meu segundo CD. E o Eduardo sempre me ajudou muito. O carro branco que ele tinha. Era o carro que nós tínhamos para suprir a nossa necessidade. Naquela época. Que me levava para todos os lugares. Quando nós nos casamos. Em dezembro de 2008. Quando foi em setembro de 2009. Eu fui contratada por uma gravadora do interior de São Paulo. Que foi uma benção de Deus na minha vida. E lançou o meu CD. No casting de cantores da gravadora. Haviam 30 cantores. E de 30 cantores. No período de dois meses. Que eu era recém contratada. Meu CD recém lançado. Meu CD foi o recorde de vendas. E até hoje. É o recorde absoluto de vendas. De dentro da gravadora. Foi o que mais vendeu. E Deus começou a nos abençoar. De uma forma muito poderosa. O Senhor começou a me levar em lugares. Que eu jamais havia imaginado nos levar. Quando chegou. Passou um ano da gravação desse CD. O CD foi uma benção. Graças a Deus. A gravadora resolveu lançar o meu DVD. Comemorativo há 10 anos de ministério. E nesse passar de 10 anos. O Senhor fez coisas maravilhosas na minha casa. No período que nós precisávamos. Deus supria as nossas necessidades. Deus abençoa a minha casa. Deus abençoa a minha família. Deus restaurou a vida da minha mãe. Minha mãe voltou para a igreja. Voltou a servir ao Senhor. Abençoa a nossa casa. Financeiramente também. Porque Deus havia prometido isso. Que iria abençoar a minha casa. Através da minha vida. Deus deu uma família abençoada. Para minha irmã. Minha irmã casada com um pastor. Abençoadíssimo. Tem dois filhos lindos. E Deus abençoou a nossa vida. Aí quando decidimos lançar esse DVD comemorativo. No ano de 2012. A gravadora me fez a proposta. No começo do ano. Quando foi em janeiro de 2012. Nós começamos a dar entrada ao trabalho da gravação do novo CD. Do novo DVD. Então eu estava muito atarefada com tudo isso. E eu fui. Na nossa igreja estava tendo uma campanha. De 12 dias de clamor. Para 12 meses de vitória. E por causa da minha agenda. Eu não consegui. Ir em nenhum dia. Desse trabalho na minha igreja. Quando foi no último dia. Eu consegui estar presente. E no culto. No momento da pregação. Deus usou uma pessoa. Deus usou o pregador da noite. Para falar conosco. Que naquele dia. Deus iria cumprir uma promessa muito grande na nossa vida. E que naquele ano. Deus iria nos dar um filho. E isso. Era uma coisa que não passava na nossa cabeça. Pelo menos no momento. Não era uma coisa que nós queríamos. Eu poderia falar aqui para você. Que Deus fez um milagre. Ele estará ordinário. Porque os médicos tinham certeza. Que eu não podia ter filho. Mas eu não sei falar para você. Porque eu nunca havia feito. Exames específicos. Que atestassem que eu não poderia ter filhos. Eu não sabia disso. Então eu simplesmente evitava. Mas não sabia se eu podia ter ou não. E eu estava muito atarefada. Com tudo aquilo do DVD. O DVD foi gravado em maio de 2012. Quando foi em junho. No final de junho. Eu comecei a me sentir muito mal. Muito mal. E eu sempre tive uma saúde de aço. Eu comecei a me sentir muito mal. E a minha menstruação atrasou 20 dias. Aí eu falei para o amor. Eu falei. Amor. Eu compro um testezinho de gravidez. Porque no dia seguinte. Eu iria viajar. Eu iria cantar em Fortaleza. No Ceará. Para eu só. Para a gente tirar a prova dos nove. Para ver se sim ou se não. E comprei um teste de gravidez. Toda empolgada. Fiz o testezinho. Quando eu olhei no testezinho. Deu negativo. O meu teste de gravidez. E eu me sentindo muito mal. Eu falei. Bom. Isso aqui deve ser alguma virose. Alguma coisa. Fui no médico. Tomei uma injeção. Daquela gigantesca. E fui viajar. Para ficar melhor. Quando a gente chegou lá. Passei cinco dias em Fortaleza. E nada. Eu falei. Amor. Nós estávamos hospedados. Em um flat. De frente ao flat. Tinha uma farmácia. Eu falei. Amor. Compre outro teste de gravidez. Aí o amor foi. E comprou outro teste de gravidez. Quando eu fui. O outro teste de gravidez. Porque eu estava no banheiro. Aí eu falei para ele. Eu falei assim. Amor. E aí. O que que deu aí? Ele falou. Se enfia. Deu positivo. Eu quase caí. Eu estava sentada num vaso assim. Eu quase deslabei de sentar do vaso. Me deu uma tremedeira. Me deu uma choradeira. Que eu não sabia mais o que fazer. Peguei e liguei para minha mãe. Falei. Mãe. Eu tenho um negócio para contar para a senhora. Mas a senhora está sentada? Ela falou. Não. Eu estou em pé. Eu falei. Então deita. Porque aí você vai desmaiar. Falei. Mãe. Eu estou grávida. A minha mãe. Ela ficou sem ação. Eu não ouvi mais o que minha mãe falou. Que ela até desligou o telefone. Liguei para o meu pai. Falei. Pai. Estou grávida. Meu pai. Ele não é crente. Meu pai xingou todo o nome que você possa imaginar que nem que exista nesse mundo. Meu pai xingou. Meu pai. Você está louca. Você é irresponsável. Você é isso. Você é aquilo. Eu vou matar o Eduardo. Eu vou pegar o Eduardo. Eu vou pegar uma espingarda para o Eduardo. Eu vou pegar. Meu pai é baiano. Eu vou pegar uma faca para o Eduardo. Meu pai virou um cangaceiro, irmão. Vocês são tudo doidos. E eu falei. Pai. Fique em paz. Fique tranquilo. Quando eu saí de Fortaleza. Desembarquei no aeroporto de Guarulhos. Fui direto para um posto de saúde. Para dar entrada no pré-natal. Quando eu cheguei no posto de saúde. O enfermeiro pediu para eu fazer mais um testezinho. Fizemos mais um testezinho daquele do palitinho. E deu positivo. Daí ele me chamou para dentro de uma sala. E ele pegou uma prancheta com muitos papéis. E ele começou a escrever muitas coisas. Ficam muitos minutos em silêncio. Eu e o Eduardo olhando para a cara do outro sem entender. E ele começou a escrever muitas coisas. Escrevia folha e mais folha e mais folha. Ele preenchia cartão e pegava dados. Quando ele terminou de escrever tudo. Ele juntou os papéis e falou assim. Olha, Kese. Você está num pré-natal de altíssimo risco. Altíssimo risco. E aqui no posto de saúde é muito simples. Aqui é muito remoto. E nós não podemos ficar com o seu caso. Eu não vou me responsabilizar por isso. Eu vou mandar você para outro lugar. Então ele fez um encaminhamento. E me mandou para um outro lugar. Chamado Centro de Referência da Saúde da Mulher. Lá onde eu moro. Passou mais algumas semanas. Eu fui chamada para essa primeira consulta. Quando eu cheguei na sala, no consultório lá, no lugar onde era, tinha uma fileira de mais ou menos umas 12 mulheres. Tudo com as barrigonas, né? Tudo de barriga cheia, as mulheres lá. Aí eu cheguei. Como eu fui a última a chegar, eu fui a última a ser atendida já no final da tarde. Quando eu fui atendida, chegou a minha vez. A médica me gritou lá dentro. Quésia, Nunes, Ribeiro Alves. Aí eu entrei. Quando eu entrei, ela tirou o óculos. Uma senhora já de idade. Ela tirou o óculos assim. Ela me olhou com uma cara de espanto. Como se tivesse visto um ET de outro planeta. Aí ela falou assim para mim. O que você está fazendo aqui? Aí eu falei. Como assim, doutora? O que eu estou fazendo aqui? Ela falou. É, o que você está fazendo aqui na minha sala? Eu falei. Eu estou aqui porque eu estou grávida, meu bem. Eu falei. Ah, não sei. Que você não atende essa especialidade. Não sei se você seja cardiologista. Né? Mas eu estou aqui porque eu estou grávida. Aí ela falou assim. Eu pensei que você está grávida, menina. Eu falei. Eu falei que eu estou grávida. Ué. Eu falei. Eu já fiz três testes de gravidez. Eu estou sem menstruar. Tem dois meses. E eu estou falando para você que eu estou grávida. Ela falou assim. Ó. Eu não acredito, não. Isso aí é coisa da sua cabeça. Isso aí é gravidez psicológica. Aí eu falei assim. Doutora, vamos resolver logo esse negócio? Vamos. Ela falou. Então vamos fazer um exame de sangue. Fiz o exame de sangue. Eu já estava com aproximadamente 12 semanas de gravidez. São três meses de gestação. A barriga já estava começando a ficar aquela bolinha redondinha. Porque eu sempre fui muito magra. Então era evidente já que eu estava grávida. E fizemos o teste de gravidez. Quando passou uma semana. Oito, nove, dez dias mais ou menos. Ela me chamou para o retorno. Quando ela abriu o exame que ela viu lá. O resultado positivo. Ela falou assim. Olha. Realmente você está grávida mesmo. Eu falei. Precisava me furar. Tirar sangue para saber de novo. Você aí, mulher. Não está vendo o negócio aqui não? Ela falou assim. Olha. Então vamos fazer o seguinte. Eu não acredito que seja possível. Mesmo com o exame de sangue na mão. Ela falou assim. Tem alguma coisa errada com esse exame. Então nós vamos fazendo um exame. Para ver se a gente ouve alguma coisa dentro de você. Porque se você está falando que você está grávida. Tem um coração batendo dentro da sua barriga. Eu falei. Maravilha. Aproximadamente. Eu não entendo muito disso. Mas se tiver alguma médica aqui. Pode me informar melhor. Com oito. A partir de oito semanas de gestação. Dez semanas. Já é possível ouvir o batimento cardíaco do bebê. Eu já estava com doze a treze semanas de gestação. E ela me deitou naquela maca. Colocou aquele aparelhinho na minha barriga. E ela não escutava absolutamente nada dentro de mim. Se ouvia um ruído muito grande. Mas batimento cardíaco que era bom. Nada. Never necas. De pitibribas. Dentro de mim. E ela começou a me olhar. Com um ar. De deboche. Um ar de quem estava. Realmente certa. E eu estava errada. Que eu estava maluca. E que ela era a razão absoluta. Dentro daquele consultório. E ela falou assim. Está vendo? Tem alguma coisa errada. Não tem neném nenhum aí dentro. E eu falava. Doutora. Continua fazendo esse negócio aí. E chegou um momento. Que ela ficou muitos minutos. Passando o sonar na minha barriga. E não se ouvia nada. E eu comecei a chorar. Eu comecei a ficar aflita. E eu falei com o Senhor. Naquele momento. Eu falei. Deus. Mostra para essa mulher. Que eu não estou ficando louca. Mostra para ela. Que o Senhor. Me disse. Que me daria um filho. Que tem uma criança dentro de mim. Aí nesse momento. Eu comecei a chorar. E ela continuou apertando o aparelhinho na minha barriga. Quando eu terminei de fazer a oração. Ela mandou todo mundo que estava dentro da sala. Estava eu. Meu esposo. Ela e auxiliar dela. Ela mandou que nós fizéssemos silêncio dentro da sala. E ela aumentou o volume do aparelho no máximo. Aí quando ela aumentou o barulho. Ela começou a ouvir aquele barulhinho lá no fundo. Tum, 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 tum. E ela falou assim. Olha. Realmente. Agora eu sei que tem um neném aí dentro. E eu falei. Deus. Ele é fiel e maravilhoso. Quando terminou o exame. Ela mandou que eu me vestisse. E. Nós sentamos. E ela começou a escrever muitas coisas num papel. Muitas coisas. E eu não entendia nada do que ela estava fazendo. Ela muito ríspida. Muito ignorante. Começou a escrever diversas coisas. Não me falava nada. Não me dirigia a uma palavra. Quando terminou de escrever tudo aquilo. Ela fechou uma pasta. Ela bateu na mesa. Ela falou assim. Ó. Tô mandando você pra um hospital. Porque eu não vou responsabilizar tantos não sei quantos anos de carreira com a sua gravidez. Eu não vou colocar a minha carreira em xeque por causa da sua gestação. Eu não vou cuidar da sua gestação. Porque é muito provável. Que no espaço que existe dentro de você. Essa criança vai morrer apertada dentro de você. E em poucas semanas você vai ter um aborto. Espontâneo. Não escolha nome. Não faça enxoval. Não se empolgue. Não conte pra ninguém. Porque essa criança vai morrer dentro de você. Aquilo passou por cima de mim. Quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando. Entende o sentimento do que eu estou falando. Aquilo passou por cima de mim como uma carreta me atropelando. Mas eu entendi que aquilo era o inimigo tentando me desanimar. Tentando abater a minha fé. Fazendo com que eu não acreditasse naquilo que Deus havia me dito. Porque era um homem que havia me falado. E eu estava sendo contestado por uma palavra de uma pessoa. Que havia estudado anos e mais anos. Que tinha propriedade para me desanimar. Naquilo que eu e o meu esposo estávamos acreditando. Que já era uma realidade pra gente. Quando ela fechou a pasta. Mandou que eu saísse da sala dela. Entregou um encaminhamento pra que eu desse a entrada num hospital. Ela falou assim pra mim. Olha, Kézia. Mas se acontecer do seu filho nascer. Pela conta aqui que eu estou fazendo. Seu bebê vai nascer mais ou menos lá pra fevereiro. Comecinho de março. Traz ele aqui pra eu ver o seu filho. E você me conta como é que foi a experiência. Eu já estava muito brava da vida com ela. Eu dei uma boa encarada na cara dela. E eu falei pra ela. Olha, doutora. Senhora, não tenha dúvida. Que lá pra abril, maio. Se eu tiver tempo. Porque eu sou uma pessoa. Que eu sou ocupada. Eu não sou desempregada. Que eu não vivo a vida fazendo turismo. Tá? Eu vou trazer o meu filho aqui. E a senhora vai ver o tamanho do Deus que eu sirvo. Ela falou pra mim. Ah, isso aí é papo de crente. Eu falei, crente e dos doidos ainda. Porque eu sou doida. Falei, crente que crê em Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura pra quem não crê. Então eu creio. Então eu sou uma doida. O mundo, você acha que o mundo não pensa que nós somos tudo doidos? Nós ficamos aqui dentro de quatro paredes, cantando, adorando. O mundo não entende o que nós estamos fazendo. Mas nós temos a certeza do Deus que nós estamos buscando e servindo hoje aqui. E eu fui embora da sala dela. Aí tem pessoas que depois me perguntam, Kézia, você levou ele lá? Eu falei, não. Não leve ainda. Não dê os adianta de levar ela lá. Sou desaforada. Não levei o bebê lá ainda. E algumas semanas depois eu fui chamada pra minha primeira consulta nesse hospital. Quando eu cheguei no hospital, um doutor jovem me recebeu com todo amor, todo carinho, todo cuidado. E ele foi muito solícito à nossa situação. Eu contei pra ele o que havia acontecido. Ele falou assim, olha, Kézia, eu estou com você até o final. E nós vamos conseguir isso juntos. Vai ser até o final. Eu tô aqui pra o que você precisar. Então eu entendi que aquilo era Deus confortando o meu coração. Que aquele médico estava sendo usado por Deus para abençoar a minha vida. Ele estava usando a habilidade dele, a formação acadêmica dele, pra ser instrumento de Deus na minha vida. Ele falou assim, olha, nós temos tudo pra ter uma gestação maravilhosa. Perfeita até o final. Você é jovem, você é saudável, sua pressão está no mais absoluto controle, sua saúde está nota mil. Então nós vamos até o final juntos. Ele falou assim pra mim, eu só preciso que você faça um repouso. Que você não faça muitos esforços, porque nós não sabemos o tamanho que você vai ficar. Nós não sabemos até onde vai parar essa barriga sua. Então nós temos que tomar um cuidado quanto a isso. Eu falei, maravilha, doutor. Ele falou assim, vamos marcar um exame de ultrassom, pra gente ver como é que tá o seu bebê. Eu falei, tá bom, vamos marcar o exame de ultrassom. Nisso eu já estava com quatro meses de gestação, 16 semanas. Daí no dia do exame de ultrassom, o médico chegou em mim e ele falou assim, mãe, você já sabe o que é o neném? Eu falei assim, eu sei, doutor, é um menino. Aí ele falou assim, você já fez em algum laboratório o exame? Eu falei, não, Deus me falou que seria um menino. Aí ele falou assim, isso aí é coisa de crente, né? Eu falei, uhum, daquele jeito ainda. Eu falei, doutor, eu tenho certeza que é um menino. Eu sonhava com o meu filho exatamente da forma que ele é. E ele colocou o aparelhinho na minha barriga, ele falou assim, ó, eu tenho tantos anos de experiência e eu nunca vi uma mãe acertar aqui dentro do meu consultório. Eu falei assim, pois hoje eu vou ser a primeira na sua vida a acertar. Na hora que ele colocou o aparelhinho na minha barriga, estampou na tela aquele negocinho, aí eu falei, doutor, isso é o que eu tô pensando que é, né? Ele falou assim, ó, se deu o seu, tava certo, porque é um menino e muito grande. E ele começou a fazer o exame, olhar o bebê, fazer umas medidas lá que eu não entendia. Aí de uma hora pra outra ele deu um susto na gente dentro do consultório, ele falou assim, nossa, que legal! Aí eu falei, eu sei o que, doutor, ele tem uma perna, ele tem duas pernas. Eu falei, não, doutor, ele deve ter três pernas aí. Deve ter três pernas, quatro asas, deve ser um anjo de Deus, né? Deve ser alguma coisa, qualquer coisa, menos um ser humano. Eu falei, doutor, é claro que o menino tem perna, doutor? E foi passando o tempo, eu tive uma gestação absolutamente perfeita. Eu cantei até a última semana de gestação, eu ainda estava cantando. E eu acho interessante que das 12 semanas que a médica do Centro de Referência da Saúde da Mulher havia falado que a minha gravidez não iria passar, e isso eu estava com três meses. Eu entrei no quarto mês, eu entrei no quinto, eu entrei no sexto, eu entrei no sétimo, no oitavo, no nono mês, fazendo as minhas atividades, cumprindo os meus compromissos, trabalhando, servindo a Deus. Minha barriga ficou numa situação gigantesca, imensa, e o médico tinha muito medo de eu empinar pra frente e a minha barriga bater no chão. De tão grande que eu fiquei, eu engordei 14 quilos na minha gestação. Eu só não comia a lua porque eu não alcançava a lua. Um dia eu aprontei uma com amor, mas me deu uma vontade de ir na madrugada. Sabe quando você faz pão na sanduicheira, que a sanduicheira fica as marcas da grelha, aquela marca pretinha? Eu fiquei louca pra comer aquelas grelhas pretinhas, a marca da grelha. Só que eu não tinha nem pão nem grelha em casa, isso era 4 horas da manhã. Eu fiz um amor e no supermercado, 24 horas, comprar uma grelha. E tá lá o amor de pijama na fila do mercado com a grelha. Comi uma pilha de brecha de pão assim queimada, depois joguei tudo pra fora e nunca mais comi na minha vida. A grelha tá até hoje lá, ninguém nunca mais usou. E eu tive uma gravidez muito perfeita. Quando chegamos no nono mês, o médico e nós não queríamos a surpresa de um parto normal. Até o sexto mês estava programado um parto normal. Só que o menino foi começando a crescer tanto. E quando eu era criança, meu pai teve um pequeno acidente de carro comigo e eu tive um probleminha na bacia, então não teria condição de ser um parto normal. Então o médico com 38 semanas, ele deixou agendado uma cesariana. Então estava tudo certinho nos conformes. A mala da maternidade estava pronta, eu estava tudo arrumadinha, preparado pro grande dia. 19 de fevereiro estava marcado. Quando foi cinco dias antes do dia 19 de fevereiro, eu já estava numa situação, uma grama de dar uma explosão dentro de casa. Estava num passo de explodir já. Meu rosto estava parecendo um prato já. Sabe aquele prato redondo bem fundo? Era o meu rosto. E eu estava em casa tomando banho e caiu um negócio meio estranho lá no chão, um negócio meio amarelado, meio sei lá como é que era aquilo, e eu gritei o amor. Muito calma, muito tranquila. Eu falei, meu amor, vem aqui que está acontecendo alguma coisa. Aí quando ele chegou no banho, eu falei, mô, esse negócio no chão aqui, o que que é? Aí ficou os dois analisando no chão. E ele é técnico em enfermagem, entendeu? Diga-se de passagem, ele é técnico em enfermagem. E ele falou, meu bem, o que que é isso? Eu falei, meu amor, eu não sei, mas eu acho que está na hora. Aí ele falou assim, mas na hora do quê? Eu falei, meu amor, como assim na hora do quê? Uma hora, esse menino vai ter que sair dentro de mim, ou de uma via, ou pela outra, ele vai ter que sair daqui. Né? Aí a médica tinha me instruído, ela falou assim, quer dizer, se sai muita, muita, muita água, é porque a sua bolsa estourou, então você sai correndo e vem para o médico. Como ela não falou nada de um negócio amarelado, eu fiquei em casa. Não saiu água nenhuma, eu fiquei em casa. Eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, a gente fica em casa. Ele falando para mim, fia, vamos ficar em casa bem quietinho, porque quem sabe se você ficar calminha, não vai dar dor. Eu falei, tá bom, então, eu nunca tinha tido filho, então eu não sabia como é que era, né? Aí ele falou assim, ó, mas não conta nada para a sua mãe, hein, porque se sua mãe souber, ela vai querer brigar com a gente. Eu falei, tá bom. Aí isso era uma sexta-feira, quando foi no sábado, eu estava me sentindo bem, não tinha perdido líquido, não estava sentindo dor, estava sentindo um pequeno desconforto, né? Mas não era dor. Falei, bom, tô maravilha, mil maravilhas, tô tirando isso aqui de letra, vou ter dez desse jeito, né? Maravilha. Quando foi no domingo, eu já estava um pouquinho incomodada a mais, né? Estava sentindo um desconfortozinho, um pouco mais irritante. Aí quando deu o horário do culto, eu me arrumei, eu fui para o culto da nossa igreja, no domingo, aí eu senti uma agonia, que eu não sabia o que era, era uma dor que vinha das minhas costas para frente, eu não sabia que isso era contração, gente. E eu comecei a chorar no culto, agoniada, e de um lado estava ruim, de um outro lado estava ruim, e o pastor ainda, eu morrendo de contração, o pastor inventa, me dá uma oportunidade para eu cantar o hino. Aí eu cantei o hino assim, levando assim, chorei o culto todinho. E fazendo cara de rica, fazendo cara de fina ainda, né? A fina, você não pode perder a compostura. Porque a minha mãe me ensinou que a gente tem que ser uma dama em todos os momentos. E senti um negócio meio esquisito, um negócio meio assim. Quando foi na segunda-feira, eu ainda estava incomodada, mas eu não fui para o médico. Não tinha vazado água nenhuma, eu estava esperando a bendita da água, a médica não veio água nenhuma. E não tinha água nenhuma, eu falei, vou ficar em casa, amanhã já é o dia mesmo, né? Então, para quem esperou nove meses, um dia a mais, um dia a menos, o que vai mudar? Quando foi no outro dia, essa noite eu não dormia, eu faltei derrubar esse homem em cima da cama, porque eu rodava para um lado, eu parecia um peixe em cima da cama, é me enchendo. E eu rodava para um lado, rodava para o outro, uma agonia, uma dor. Aí quando foi na terça-feira de manhã, o dia que estava marcado o meu parto, eu falei, acordei o Eduardo cedo, eu dei um grito na orelha, eu falei, Eduardo, faz o seguinte, ligue este carro, coloque as malas dentro do carro e suma comigo e só pare dentro de um hospital, porque eu vou dar um chilique aqui daqui a pouco. Chegamos no hospital, a equipe médica, como era o dia que estava agendado o meu parto, já estava toda me esperando, sete horas da manhã, estava todo mundo me esperando. E como o meu pré-natal foi praticamente todo naquele hospital, o meu, minha gravidez se tornou um evento dentro do hospital. Então eu fiz amizade com todo mundo, porque eu sou tipo vereador, eu sou tipo a minha mãe, eu fico cinco minutos com a pessoa, eu virei amiga de infância. E eu comecei, fiz amizade com todo mundo, então todo mundo já estava me esperando no grande dia. Daí, passei numa certa triagem lá, para fazer uns procedimentos que eu não entendia bem o que era. Aí uma enfermeira falou bem assim para mim, eu quero dizer, vamos fazer o seguinte, a sala de parto está um pouco longe, eu vou buscar uma cadeira de roda para você, para ir te empurrando, porque está pesada a sua barriga. Eu falei, é moça, pelo jeito está, estou quase para explodir aqui. Aí ela falou assim, então eu vou buscar uma cadeira de roda, fica aqui no cantinho. Eu falei, lá ficou eu esperando, mano, em pé no muro, aquela barriga gigante, estava quase vendo o que aconteceu que o doutor falava e eu virava para frente já. E esperando em dez minutos, quinze minutos, vinte minutos, se a mulher não vem com essa bendita cadeira de roda. Aí passou uma moça, eu falei, ei fia, faz o seguinte, você sabe onde é que é o lugar que as mulheres vão para parir? Aí ela falou assim, se é a sala de parto, eu falei, esse lugar é meu, eu falei, me leva para lá, em nome de Jesus, que eu não estou aguentando mais, aí saia andando, eu falei, vamos andando mesmo amiga, porque eu não estou dando mais conta não. Aí cheguei na sala de parto, meu marido entrou, a sala estava lotada, 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 parecia um evento, o dia do meu parto. Tinha muitos residentes em medicina, muitos técnicos em enfermagem, gente que nem era do setor de obstetrícia, estava lá todo mundo para assistir o que ia sair dentro de mim, estava todo mundo doido para ver o que ia dar. Daí eu deitei, começaram o procedimento cirúrgico, me anestesiaram, meu marido entrou, sentou do meu lado, e no momento que meu marido sentou do meu lado, que o médico colocou aquele pano para começar o procedimento, eu pude ouvir claramente a voz de Deus falando comigo, filha, eu não falei para você que eu iria fazer na sua vida, que eu iria entregar na sua vida o que eu havia prometido, e eu comecei a glorificar no nome do Senhor, porque eu comecei a sentir a presença de Deus ali do meu lado, ali perto de mim, e eu comecei a agradecer ao Senhor já por aquela vitória que para mim já era certa. Quando foi nove e nove da manhã, eu ouvi o grito do meu filho, eles puxaram o meu filho, e na hora que eles puxaram o bebê de dentro de mim, eu ouvi, não sei quem foi, porque tinha muitas pessoas lá dentro, eu ouvi alguém e falei, nossa, que legal, ele é normal, né? Eu falei, não, não é não, ele deve sair voando daqui da sala, daqui a pouco, ele deve voar, joga ele para cima aí para ver se ele bate asas e voa. E o meu bebê nasceu lindo, perfeito, saudável, a coisa mais linda que os meus olhos já viram neste mundo era o meu bebê. Lindo! Ah, olha ele lá. Ah, mas essa foto aí, ela é bem antiga já, essa foto foi em agosto do ano passado, olha que coisa mais príncipe desse mundo, olha que pá de bochecha, mais perfeito, gente, vocês não acham? Se eu falar para vocês, tanto que eu já mordi nesse aí, o juizado de menor me tomava esse menino. E meu filho chegou maravilhoso, lindo. E o interessante que eu acho, que para o neném que não tinha espaço para nascer, que a médica havia falado, ele nasceu com 3,5 kg, e 49 centímetros. Gigantesco. No dia ele foi um dos maiores bebês que nasceu lá no quarto, era o meu bebê. E chegou, passou o momento da anestesia, passou aquela emoção toda, eu fiquei tão emocionada que o médico me deu um sossego a leão e mandei oito vir. O médico me deu um negócio lá que eu desmaiei, acordei 3 horas depois. Mão, acho que eu estava tão agitada que ele precisava me dar aquilo antes de eu ter cheio. Mas esse é outro caso. Daí, passou algum tempo, eu fui para a sala de pós-operatório, quando chegou a hora de eu ir para o quarto com ele, chegou uma enfermeira para mim, ela falou assim, Kéz, a gente tem um problema. Eu falei, ah, fala, né? Ela falou assim, a gente precisa dar a mamar para o seu filho, porque ele está esguelando de fome, já tem 3 horas que ele nasceu e ele ainda não comeu. E a gente precisa dar a mamar para o seu filho. Então, a gente veio aqui, como seu esposo não está, a gente veio aqui pedir sua autorização para dar uma mamadeirinha de leite nã para ele. Aí eu falei, mas por que leite nã? Por que ele não pode mamar em mim? Aí ela falou assim, porque não dá para ele mamar em você, como é que você vai segurar ele? Eu falei, não, dá sim. Aí ela falou assim, como é que a gente vai fazer isso? Eu falei assim, eu não sei, mas a gente vai fazer. Porque eu passei 9 meses, eu confesso, eu passei 9 meses maquinando na minha cabeça uma forma de amamentar o meu bebê, porque eu queria muito que o meu filho se alimentasse do meu corpo. E era um desejo, eu achava lindo, maravilhoso a mãe que amamentava o seu filho. A minha mãe me amamentou, olha a vergonha agora, agora vocês vão preparar para rir. Minha mãe me amamentou até os 5 anos de idade, gente. Acho que é por isso que eu fiquei elétrica desse jeito. Eu mamava em pé na minha mãe, olha que coisa feia, misericórdia. E eu tinha muita vontade de amamentar o meu bebê. A minha irmã já tinha tido dois filhos, eu achava linda a minha irmã amamentando os filhos dela e eu queria isso para mim também. E ela falou assim, que essa como é que a gente vai fazer? Eu falei, não sei, mas a gente vai dar um jeito, esse menino vai mamar em mim, que eu estou aqui cheia de leite. Aí ela falou assim, então tá, o que você quer que eu faça com ele? Ela pegou, eu falei assim, dá ele para a minha mãe. Aí minha mãe estava comigo na sala, aí minha mãe falou assim, o que você quer que eu faça com esse menino? Eu falei, mãe, eu não faço a menor ideia do que a gente vai fazer com esse menino, mas eu vou dar uma mamar para ele agora. E eu falei assim, mãe, deita ele do meu lado. Na hora me veio esse estalo na minha cabeça, eu falei, deita ele perto de mim. Aí minha mãe colocou ele, deitou perto de mim, minha mãe falou assim, e agora? Eu falei, agora vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver o que ele vai ser esperto para ver o que vai acontecer. De uma forma, para mim aquilo foi Deus trabalhando. O bebê, ele estava com o olhinho fechado, assim, na hora que colocou ele perto de mim, ele abriu os olhos assim, e ele começou a me farejar. Aí ele ficou mais de uma hora mamando sem parar. E minha mãe ficou olhando assim, espantada. A médica ficou olhando espantada. E, conclusão, eu amamentei o Luiz até os nove meses de idade. Quando ele ficou maiorzinho, que ele foi ficando mais durinho, aí que era só alegria, porque eu montava ele aqui na minha perna, ele todo durinho, aí era alegria. Só eu e ele sabiam o que era bom. E ele me amava, irmãos. Quando ele parou de amamentar, eu fiquei tão triste, mas fazer o que, né? Ele largou por ele mesmo. E Deus, ele fez as coisas da melhor forma possível. Deus, quando ele faz uma promessa nas nossas vidas, ele se responsabiliza por aquilo que ele fala para nós. E a única coisa que ele precisa é da nossa fé inabalável nele e que nós continuemos trabalhando para o reino dele, para a obra dele, porque Deus, ele cuida dos seus. Eu voltei a cantar quando o Luiz tinha, 18 dias depois, eu voltei a cantar e levava o meu filho para todos os lugares que você possa imaginar. E hoje eu posso dizer que eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor. E eu me alegro no Senhor em saber que muitas vidas têm olhado para as nossas vidas e têm se achegado aos pés de Cristo. Por isso que eu falo para você, use as suas habilidades, mesmo que sejam poucas, mesmo que sejam debilidades, que você não acredita que sejam habilidades, mas sim debilidades, elas também servem para o reino de Deus, para a obra do Senhor. E hoje nós vivemos um tempo de excelência na nossa vida. Deus abençoou o meu ministério de uma maneira tal, de uma maneira tal que a bênção do Senhor recaiu sobre toda a minha casa, sobre toda a minha família, porque Deus, ele é fiel e ele cumpre aquilo que ele nos promete. E hoje, quando eu olho para o meu filho, que eu vejo a mão de Deus cuidando da gente. Dia desses, eu entrei, eu estava na nossa igreja e eu fui cantar um hino e o meu CD demorou um tempinho enroscado para tocar. E ele estava correndo e na hora que ele viu que eu estava lá cantando, o Luiz, ele é o meu maior fã, irmão, se eu estiver em um lugar, ele não deixa ninguém chegar perto de mim, ele é meu segurança. E ele me olhou assim, ele parou na frente do altar e ele apontou o dedo para mim e falou assim, mamãe! Mas todo mundo riu dentro da igreja. A primeira palavra que ele falou com 10 meses foi mamãe. E Deus, ele é maravilhoso, ele cumpre aquilo que ele promete nas nossas vidas. Esteja na presença de Deus em tempo e em fora de tempo. Use aquilo que você deu. Maneje as suas habilidades, maneje a sua formação, maneje o seu ministério de forma excelente, porque vale a pena gastar a nossa vida em prol da obra de Deus. Descubra, você vai descobrir quem é você realmente quando você se entregar por completo à presença de Deus e à vontade dele na sua vida. e Deus, ele tem sido maravilhoso para nós. Canal Semeando Vida Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixe aqui o seu comentário, se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus! e aí e aí O que é isso?